A CIDADE NO BRASIL Boa tarde! Oi, gente! Isso, mas peraí, foi só que me enlouro. A gente vai voltar. Oi, gente, boa tarde! Boa tarde! Quem é que volta aqui? Quem é que gosta de histórias? Então, sem mais delongas, era assim ó, um, dois, três e... É uma vez, era uma vez, era uma vez, é uma vez... É uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. Esse é um momento! Se eu der histórias, eu vou contar pra ficar em um comentário Você vai contar ocorrer a história de uma vez, uma vez pra viver Uma história brasileira, cabeceira, 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 mas de agora eu quero ver Uma história chica que a gente vai dizer, uma boa história, a minha festa, principalmente a nossa população Da minha dor, eu te derrô, se eu não me engano, você tá bem, eu vou, você é o meu Pelo da praça, a minha estrada, a nossa turma, este grande é necessária, você já lê, eu vou pra querer A gente dá todos os dedos pra você, agora preste atenção Alô, 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 preparados? O ouvido e o coração Esses que nos falam vão começar a contar histórias 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 E a história de hoje é E a história de hoje é E a história de hoje é É, é que eu esqueci Mas a gente saiu Alô, mas eu esqueci, é que eu queria contar uma história de princesa e também de E também de monstros Mas você pode Ah, posso? Pode, utilizando a imaginação Deixa eu te fazer uma pergunta Você lê muito? É mais ou menos Aí vai explicado Olha, se você lê pouco, você vai ter pouca imaginação Mas se você lê muito, você vai ter muita imaginação Ah, entendi Faz assim agora, levanta a mão Que for assim, eu prometo Eu prometo Corta o coração Eu prometo Eu prometo Que vou me tornar Que vou me tornar Um grande leitor Um grande leitor Ou uma grande leitora Uma grande leitor Mas vocês sabiam que como pequenos leitores Vocês têm direitos e deveres? Direitos e deveres Vocês sabiam disso? Eu não Não? Olha, e pra isso existe um livro que é o nosso tesouro Chamado Direitos do Pequeno Leitor E eu vou fazer algumas regras com vocês Segundo o livro Direitos do Pequeno Leitor Parágrafo único, inciso sexto Todo pequeno leitor tem o direito de escolher o seu personagem principal E ele pode falar assim? Ou ele pode falar assim? Ou ele pode falar assim? Ah, eu adorei, adorei saber Então isso quer dizer que eu posso contar a minha história como uma pecinha? Pode, e também como príncipe Mas também como fosco Todo pequeno leitor tem o direito de escolher quando, como e onde quer ler as suas histórias Como, quando e onde? Ah, então eu já sei Eu posso contar a minha história ali em cima? Pode Eu posso contar a minha história tentado no papá? Pode E de cabeça pra baixo? Pode Desde que não tenha acabado de comer, né? Senão passa mal Ah, é, é? Todo pequeno leitor tem o direito de brincar com as palavras E até me lembrou uma música Que é mais ou menos assim, ó Essa música é sobre palavras Que de trás pra frente não perde o sentido Eu posso te dar uma dica, menino e menina Vem brincar comigo Peraí, eu acho que ficou um pouquinho lenta Vamos aumentar Um, dois, três e cinco Essa música é sobre palavras Que de trás pra frente não perde o sentido Eu posso te dar uma dica, menino e menina Vem brincar comigo Essa música é sobre palavras Que de trás pra frente não perde o sentido Eu posso te dar uma dica, menino e menina Vem brincar comigo Ó, olha aqui, ó, quem eu sou? Uma galinha Galinha? Galinha? Não Oxi Ah, não Então dá uma dica Uma dica? É assim Eu sou uma ave tão linda Que por onde passo eu sei cativar Mas tome cuidado, amigo Se mexer comigo eu sei revidar Minha espécie corre perigo Mas eu ainda sei Você pode somar Eu sei, você é uma águia Eu sou, não Uma águia não Eu sou sabe o quê? O quê? Uma arara Ih, nada a ver que a arara é a mesma cor de frente pra praze de trás praze É sim Não é, gente? Arara 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 É a mesma coisa de frente pra praze de trás praze de trás Vamos seguir Segundo o livro direito do pequeno leitor Todo pequeno leitor tem o direito de levar as suas histórias para passear Pra parquear? Eu amei Mas como é que eu vou levar essa cadeia desse tamanho pra passear? Então de faz de conta Faz de conta? Como é que faz isso? Ai, do burro Porro falando em faz de conta? Ah, eu lembrei de uma história muito legal Qual? Vocês conhecem a história do fubá? Ah, aquele de comer, não é? Não, é do burro Do burro é você, porro O burro é fubá Ah! Ah! Eu vou contar essa história pra vocês Mas antes Vocês sabiam que eu tenho um chapéu mágico? Chapéu Eu vou provar pra vocês Até Chapéu Esse é o meu chapéu mágico Quando eu coloco ele na cabeça Automaticamente eu me transformo em um outro personagem Ah! Eu vou falar pra vocês Eu falo assim e ando assim Mas quando eu coloco chapéu De novo Eu falo assim e ando assim Mas quando eu coloco Chapéu em cima da cabeça Então sem mais delongas Eu vou contar um negócio pra você Lá na chácara do meu tia avô Onde o vento fazia turma por dois lados Os bichos viviam tudinho juntos Só oito no pasto Ah! Não! É o cachimbo desse negócio Dei, peraí É que quando o bicho tá solto Ele se apergando Porque falou dos bichos Paranã Na terra do vizinho E quando escurecia Os bichos juntavam os bichos tudinho no pasto Dizem eles Que era hora dos bichos tudinho dormindo E dos pião fazia contagem com os animais Os bichos tentavam 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 Toda vez que eles fazia contagem Faitava sempre um E era sempre o mesmo Fumbava E então os bichos juntavam Pegavam os pangalãs E saiam à noite procurando o burro Mas por que tem que ser à noite, homem? É porque o burro foge à noite Tem que procurar à noite Mas é que de noite eu tenho medo Eu não tenho medo escuro não, gente Eu tenho a pavor Gente, eu vou falar um negócio pra vocês Eu morro de medo e de vergonha Exato, eu tenho medo escuro Mas eu também Gente, ter medo é normal? É normal ter medo? É normal? Sim E vocês sabem que a gente fez uma música Pra ensinar todo mundo que é normal ter medo Mas tem uma parte dessa música Que é pavorosa As crianças grandes Vai entender o nosso medo É mais ou menos assim Lembro que uma vez acreditei Que ter medo era algo anormal Tinha medo do escuro Medo de ficar sozinho E até medo de passar mal Até que um dia eu percebi Que ter medo faz parte do viver A gente cresce Fica grande achando Que não tem mais medo Até o boleto aparecer Lembro que uma vez acreditei Que ter medo era algo anormal Tinha medo do escuro Medo de ficar sozinho E até medo de passar mal Até que um dia eu percebi Que ter medo faz parte do viver A gente cresce Fica grande achando Que não tem mais medo Até o boleto aparecer É normal ter medo Até depois de crescer É normal ter medo Até depois de crescer É normal ter medo É normal ter medo Até depois de crescer É normal ter medo Até depois de crescer Olha aqui, o armário, o bicho tá escondido Aí meu canto tá escuro, não quero dormir sozinho Só de pensar me dá um friozinho É normal sentir esse medinho? É normal? É Então tá bom É normal beber Até depois de crescer É normal beber Até depois de crescer Beleza, palmas pra você Então, o que eu pegar pros pangar Aí saia perguntando, chaca por chaca Se alguém tinha visto burro Você é meu burro por aí? Vi sim Mas era branco Então não é o nosso Você é meu burro por aí? Vi sim Mas era preto E aí que não é o nosso bem Ô gente, tinha hora que eu penso que o pessoal tava tudo com má intenção pro burro Até porque ele era forte Trabalhador Certeza que valia muito Vocês acreditam que tinha vez que o fubá saia cinco dias Mortava como se nada tivesse acontecido E teve uma vez que ele mortou por quatro botas diferentes Eita Depois de tanta investigação Nós descobrimos o motivo de tanta sumância De qual é? Ô gente, vocês lá cantem Fubá fugir Porque ele era pai de família Ele fugia pra visitar a esposa e o filho Mas ele sempre voltava Porque, afinal, ele era muito trabalhador e responsável Muito responsável Até hoje eu não sei qual que é a cor do burro quando foge Farei um pouquinho Mas não importa a cor O nome dele é Fubá E essa foi a história de Fubá O burro fujão E vocês entendem que essa história é um ditado popular? Ditado popular? Eu sei não São conhecimentos que são passados de geração para geração Como, por exemplo, água molha e pedra dura Tanto bate até que fuga Ah, eu tô comendo Sim Nós vamos fazer Ó, então eu vou ensinar pra vocês Outros ditados popular A pressa é inimiga A perfeição A pressa é inimiga Ah, eu conheci essa também Ó, tem várias músicas Mas falando em música Eu lembro de uma coisa Por quê? A gente já tá falando de imaginação A gente vai brincar com vocês Vocês brincam com a gente? Sim Então agora nós vamos gastar a imaginação de vocês A nossa produção tá passando agora Vai distribuir um paninho pra todo mundo E vocês vão primeiro aprender a letra comigo É uma letra muito difícil Nós passamos dez anos Mecora nessa letra Que ela é mais ou menos assim O pano é encantado Agora eu quero ver o meu pano é encantado Agora eu quero ver uma coisa bem bonita Aparecer uma coisa bem bonita Aparecer Difícil? De novo, hein? Precisa de atenção Cinco, seis, sete, oito Meu pano é encantado Agora eu quero ver o meu pano é encantado Agora eu quero ver uma coisa bem bonita Aparecer Uma coisa bem bonita Aparecer Eu acho que eu já decorar Eu também acho Então agora nós vamos pedir a participação de todo mundo Todo mundo de pé Por favor E enquanto todo mundo vai cantar pra gente E enquanto todos cantam Eu quero todo mundo balançando o pano lá em cima Beleza? Então, cinco, seis, sete, oito Meu pano é encantado Agora eu quero ver o meu pano é encantado Agora eu quero ver o meu pano é encantado Adoro eu quero ver uma coisa bem bonita Aparecer Uma coisa bem bonita Aparecer E agora nós vamos transformar esse pano em uma... Nós vamos testar a imaginação de vocês Eu vou dar alguns comandos E vocês vão transformar esse pano No que eu disser Tudo bem? Então, 5, 6, 7, 8 Meu pano encantado Agora eu quero ver O meu pano encantado Agora eu quero ver Uma coisa bem bonita Aparecer Uma coisa bem bonita Aparecer Uma casa eu quero ver Uma casa Uma casa no capricho Que aí, gente, mas só tem casa bonita Olha só, tem balneiro do rádio Olha só, tem coisa bonita Eu acho que essa foi muito fácil Eu vou aumentar a dificuldade Então, 5, 6, 7, 8 Meu pano encantado Agora eu quero ver O meu pano encantado Agora eu quero ver Uma coisa bem bonita Aparecer Uma coisa bem bonita Aparecer Uma luneta Eu quero ver Uma luneta Uma luneta no capricho Olha só, tem balneiro do rádio Uma luneta no capricho 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 Agora eu quero ver Uma luneta no capricho Aparecer Uma luneta no capricho 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 Esse velho devolveu o ponto aqui pra ter que dar outra apresentação, gente, tá bom? Sim, é flor do cerrado. Peraí, peraí, peraí. Legenda Adriana Zanotto